Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre, estamos na página da revista Veja, a revista que está cobrindo toda a movimentação na Venezuela, o povo está indo às ruas, está aclamando por um país liberto, exatamente como fez o povo brasileiro se livrando do comunismo do PT e do PSOL. Agora a Venezuela resolveu fazer como o povo brasileiro e sair às ruas. Então tem várias fotos na página da revista Veja, venezuelanos realizam marcha contra o presidente Nicolas Maduro. Juan Gaidó, presidente da Assembleia Nacional e líder da oposição, convocou protestos por todo o país e fez juramento solene como presidente interino. E o governo de Jair Bolsonaro está apoiando o presidente interino. Aí está algumas fotos. Democracia. Aí está a polícia reagindo contra a multidão, realmente é lamentável. Eu não sei o que tem na cabeça dessa polícia venezuelana. Dizem que o exército, quando está nessa situação de comunismo, vai contra o povo. E é o que está acontecendo. Você vê na foto o exército indo contra a população. E você está torcendo para a libertação da Venezuela? Deixe o seu comentário aqui no canal Monarquia Livre. Você concorda que o governo Bolsonaro apoie o presidente interino? Deixe o seu comentário e se inscreva. Um grande abraço.